Setembro chega trazendo a primavera e chega trazendo também, sabe o que? O seu carro novo, né Fabi? É isso aí, setembro te convido a viver a beleza da vida e falando em beleza, olha esse SUV, a X35, um SUV maravilhoso, espaço interno incrível, 5 anos de garantia e nós temos uma condição maravilhosa para essa semana, Raquel. Conta pra gente, qual? Olha só, nós vamos pagar a tabela FIP no seu seminovo ou opção de taxa zero ou você leva ele emplacado com IPVA 2021 de cortesia. E depois de todas essas condições maravilhosas, não tem como a gente não falar da beleza da New Tucson. A New Tucson, esse SUV maravilhoso, ele é 1.6 turbo, 177 cv de potência, teto solar, panorâmico, direção elétrica, câmbio com 7 velocidades, dentre outras. É muito completa, Raquel. E tem condições especiais para ele também? Com certeza, olha só, nós vamos pagar a tabela FIP no seu seminovo e você leva ela com opção de taxa zero. E lembrando, Raquel, que todos os nossos carros são de pronta entrega, que hoje é um grande diferencial no mercado, não tem carro, né? É verdade. Falando em diferencial, a Hyundai Kaoa tem aqui o utilitário mais vendido do Brasil, a nossa HR. É o único utilitário com 4 anos de garantia sem limite de quilometragem. Como nós somos montadora, eu convido você a vir aqui, que você vai sair de carro zero. Aqui você sonha, aqui você pode sim viver a beleza da vida. Venha para a Hyundai Kaoa.